Aonde se encontra uma perna, se encontra os dois rins, se encontra uma desígua nova, se encontra o coração novo, os dois formam nova, visão nova e ouvido novo, bendito é o nome de Deus. E o Senhor me deu também a aposentadoria para mim, ser aposentado para mim poder trabalhar na obra de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor me dá graça de eu contar resumidamente, bendito é o nome santo do Senhor, meu filho, o mais velho do meu filho. Bendito é o nome santo do Senhor, namorado com a serva de Deus aqui em São Paulo, como casou, bendito é o nome santo do Senhor. Foi cometido com a enfermidade e enaqueteu, bendito é o nome santo do Senhor, falezou o braço esquerdo e a perna esquerda. Bendito é o nome santo do Senhor. E ali, querida amada, entrou aquela grande aflição, porque ele era empregado no hospital. Bendito é o nome santo do Senhor, no hospital dos César. Bendito é o nome santo do Senhor, os médicos não puderam achar doença de meu filho. Os filhos da Valência também não puderam achar doença do meu filho. O meu filho foi conduzido ali para a vida de deficiência portuguesa. O meu filho precisava fazer um capiterígio na perna, em que as borrachas cruzaram a cabeça. Bendito é o nome santo do Senhor. Querida amada, entrou uma grande aflição no meu coração. Bendito é o nome santo do Senhor. O companheiro é o meu filho. E ali o meu filho entrou naquela chão, que era uma hora. Quando foi quatro horas, o meu filho não tinha vindo ainda. E veio o enfermeiro, falou, o moço que veio, o capiterígio morreu. Bendito é o nome santo do Senhor. Ali entrou aquela aflição no meu coração. E eu saí andando, entrei na sala de recuperação, perguntei para ele. Ele falou, está ali, bendito é o nome santo do Senhor. Cheguei ali, meu filho estava morto. Bendito é o nome santo do Senhor. Ali eu falei, esse grande Deus que está aqui junto com o meu filho. Eu falei, Senhor, meu filho, Senhor, deve-te ser a ti, Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Comecei a passar no rosto do meu filho. Comecei a chorar, bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor deu a vida para o meu filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já veio um braço do meu joarejo ali do Elba. O meu joarejo trouxe o meu filho. Na casa do nosso irmão Francisco, que é o sonho dele. Bendito é o nome santo do Senhor. Outro dia, por lugar que passou-se a borracha, estava tudo roxo. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas, bendito é o nome santo do Senhor. Quando foi, bendito é o nome santo do Senhor. Meu filho estava deitado, pareceu um anjo para o meu filho. E ele deixou meu filho por completo. Bendito é o nome santo do Senhor. Fim da hermandade, é tanta obra que eu tenho para mim contar para mim, querida hermandade. Mas, a próxima vez, se Deus quiser, eu estou aqui na agarada. Vou contar mais obra para a querida hermandade. Bendito é o nome santo do Senhor. Peço a minha querida hermandade. Que ora a Deus comigo, por nós queira minha esposa. Que melhor nós possamos fazer a vontade do Senhor. Que na minha sofrência, não esquecer nenhum de vós. Agradeço a Deus. Deus por Jesus Cristo é eternamente louvado. Amém. Deus santo, seja louvado. Amém. Graças a Deus, pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna-se, porque era a sua palavra. Quando nasci, meus pais, era um crente pela graça de Deus. Desde criança, graças a Deus, nunca me fez falta a cerveja, nem a pinga, nem a televisão, nem o rádio, nem as novelas, nem cinema, nem um campo de futebol. Que faz, irmãos, fazer falta no nosso coração. Quem conhece, é a presença de Deus. Glória a Deus do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Senhor, tem me chamado, tinha 12 anos de idade, nas águas do santo batismo. Tem me conservado, faz 22 anos. Eu tenho chamado, nesta bendita graça. Primeira vez que Deus me deu a palavra, eu tinha 100 anos de idade. Estou usando uma cadeira. E o irmão perguntou, o que o irmãozinho vai exortar? Falei, aquela palavra que o Senhor Jesus falou. Pega a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus. É que muitos vão fazer hoje aqui. Nós não vem atrás aqui de escutar conversa, nem notícia de jornal, nem de revista. Nós vem aqui para escutar Deus falar com a nossa alma. Olhe o nome do Senhor, irmão. E nós falamos que a grande da igreja. Nossa alegria é o Senhor. A não ser que você tenha outra alegria aí. Acaba a igreja, acaba o culto, você vai com uma outra alegria. A comida que você comer e dormir é o gosto que você acorda no outro dia. Se você dormir com a comida que você vai comer aqui hoje, está ouvindo, você vai acordar amanhã com o sabor dela. Não é o sabor do Senhor. Mas se você dormir, come aqui a comida, chega em casa, enfia nos filmes, na novela, você vai acordar com aquilo na cabeça. Quem puder dar glória, daqui não pode escutar. Glória ao nome do Senhor. Eu estou criado na glória, ele não sabia outra coisa, não ser da glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma pobreza muito grande. Meu pai batizou, são 12 morredores no Maurúcio, ancião mais velho, da hora da quarenta, se batizou quase toda a família. Tenham 13 anos de idade e a minha mãe tinha 15. Quem não quis gritar, eu dei uma foto aí, o morredor nem dava aí, batizou a minha mãe. Mãe não grita, né? E aconteceu igual. Minha mãe foi criada na creche, meu vô morreu, ela tinha 3 anos de idade. E nós numa pobreza muito grande, e Deus deu 5 filhos pro meu pai, 4 homens e uma mulher. Mas a pobreza não separa, o pobre não separa a presença de Deus. Glória a Deus. Meu pai do trancadita conseguiu comprar um fogão de querosene de uma boca só e duas camas de sorteio. E nós esperava a mãe com 5 pratos de praça, fazer o arroz e pôr fazer o feijão. Mas meu pai nunca falou de largar da minha mãe, e minha mãe largou meu pai. O Senhor é o nome dos senhores. Um dia foi se passando, numa cama de sorteio, dormia meu pai, minha mãe e minha irmã com paralisia, que ela não andava, eu dava com a mão no chão. E na outra cama de sorteio, ela dormia em quatro, dois pra cima e dois pra baixo. E o Deus passou a presença nesse meio, o amor, o amor, o Senhor. Um dia se foi passando, resumidamente, irmão. Passou seus tempos, eu já tava com 13 anos, meu irmão que é mais velho, eu tinha 14, 15 anos, que é cooperador também, ele tá aqui hoje. E o outro mais novo também, o Senhor separou pro Ministério, atende a obra de Deus. E aconteceu que meu pai foi contaminado, irmão, com 80 mil bacias da enfermidade, do micrófono, da tuberculose, o médico falou, ó, comeu tudo o teu pulmão, você tem que sair da casa. Agora, internaram o meu pai, em 200 quilômetros, nós namorávamos, situação, ficou muito difícil, irmão, mas na pobreza muito grande, só nós de crente na vila, e nós trabalhávamos na roça para ir na grudão, e a coisa apertou na tal maneira que com o pai já tava difícil. Meu pai atendia a obra de Deus, pregou a palavra de Deus a tarde, uma hora da tarde no culto, e depois do culto foi ser internado. E os médicos desenganou, falou que não mortava mais, porque tinha alguém lá com duas cruzes da tuberculose, fazia três anos que tava internado. Meu pai tava com quatro, e lá dentro tem um cemitério, e falou pro meu pai que é ali mesmo, que ele morria, e enterrava ele ali mesmo. E nós lá naquela luta, irmão, e meu irmão mais velho que tava aqui, trabalhava pra ir na grudão, e minha mãe foi na venda, pra que o veneno vendesse, pra nós pagávamos a semana, né? E pagávamos assim, e nós foi nesse supermercado, uma cidade grande, pra nós andar de ver como que era a nossa simplicidade. Até hoje, meu pai, e pelas freiras, e aconteceu que ele lá, irmão, contaminado com esta enfermidade, e condenado com a morte, minha mãe foi na venda, pra lá buscar o veneno, pra pagar o homem da venda, falou, não, a maritação não mortava mais. E quem vai pagar? Meu menino tá morando, não, recebe lá na família, traz aqui, como não, leva só fubá, se não é perfeito, deve só fubá, não mora mais aqui não, não, por Deus que a veneno, se o senhor mora, então ele mora. Mas quando alguém fecha a porta aqui embaixo, vai ter uma porta lá no cinto, aquela porta que falou da vida, me aventurado, quem atende o pobre, o senhor oliva lá no dia da angústia, colônia, a glória, a baia, bendito, me aventurado, olha o irmão que tá aqui, que pode ter uma casa boa, mas quando chega o pobre até a casa, se não deixa ele tirar o sapato, porque eu nunca pedi que você tirar o sapato da minha casa. E tudo é da glória, que não pode escutar, não é louvado, Senhor do céu. Aleluia, aleluia. Esse é o irmão que fica trabalhando o dia inteiro, e limpa aqui, e limpa lá. E grita aqui, e grita lá, mas na hora que chega um pobre, que talvez é o anjo de Deus para te libertar, atende no portão, o que que o irmão quer? Mas se é o seu doutor, seu folhão, não sei quem, é da patente irmão, mas vamos fazer um ombro na mão, vamos comer e beber, você é a patente irmão, não? Senhor Jesus nunca errou, e Ele falou, bem-aventurados, pobre, que sempre terei número de reais. Glória ao nosso Senhor, ó irmão, da vós, 15 dias internados no hospital, meu pai, ajoelhou no banheiro, falou, ó Deus, tenho cinco filhos, em casa, uma mulher sincera, e nós sabe muito bem a mãe que nós tem, irmão, o irmão está aqui, é mais velho, mas sabe muito bem a mãe que nós tem mesmo em casa, uma mulher sincera, não olhar, não falar, não vestir, nunca deu trabalho para o meu pai no ministério, uma companheira, aconteceu que o meu pai no ministério, uma obra para atender, cinco filhos e uma esposa, não tem profissão, isso é pobre, é a doa de início, eu estou condenado a morte, os dois pulmões perfurados, da psicóloga, Senhor Paulo, levanta-me esse coração, para a enfermaria do hospital agora, vamos abrir a chapa dos teus pulmões, o que eu estou querendo agora aqui, vamos brincar de uma coisa hoje aqui, ai, amabai, alguma coisa aqui eu não posso mexer, alguém daqui não pode mexer, porque é complicado, mas a mão de Deus nos faz mexer, eu amo o nome do Senhor, irmão, meu pai levantou, foi na loja de maria, falou, fazia encendida, fazia, o pai, falou, não posso, o senhor entrou aqui para aquele dia, o senhor está ruim ali, quatro pulmões tuberculosas, os dois pulmões, o senhor foi perfurado, está comido pelo bicho, foi lá, eu sou crente, segunda-feira, a congregação cristã, Deus falou que trocou meu pulmão, as feiras foram, vai para nem crente, então eu não tenho a chapa, tirou a chapa apanhada no meu pai, olhava na chapa, apanhada no meu pai, tirou a chapa apanhada no meu pai, olhava na chapa, o pai do José Paulo pegou a chapa, olhava no meu pai, olhava na chapa, e olhava na chapa, e olhava no meu pai, falou, senhor Israel, o teu nome já é bíblico, e Deus fez um milagre na tua vida, aqui dentro deste hospital, não pode falar do cristianismo, nem de protestante, nem de crente nenhum, aqui só tem que falar do catolicismo, mas mediante este milagre, tem setecentos em tema, anuncia o Deus que te goleu, Deus levantou na sala de oração, e o hospital, olhava no nome do senhor, e aquele homem, que eu queria vender alimento para minha mãe, ele vendeu a venda para o homem, o senhor, ele vendeu a venda para o homem, não recebeu até o homem, para ele mentirão, o nome do senhor, irmão, a maldade não irmão, é que o draguei, mexe naquilo que é de Deus, não mexe em Deus, e quem mexeu em Deus, irmão, perde a parada irmão, olhe o nome do senhor, curtirá, mais uma só e eu vou parar, irmão, o ano passado, o senhor da graça de atender a parecidinha, aqui em Subaré, faz 11 anos, faz 11 anos que atendemos ali, com o ancião da minha irmã Edebrano, vocês podem ver no relatório, vai lá e fez o ano em fevereiro, o irmão Edebrano ligou cedo em casa, era 7 horas da manhã, e falou, irmão Varian, o tanque de batismo, de batismo de enfermo, está na tua casa, ele está aqui na veraneia, irmão Edebrano, ele falou, então dá para você trazer cedo amanhã, era uma hora da manhã, que ele ligou, 7 horas da manhã, dá para você trazer 7 horas da manhã o trem, que nós vamos fazer um batismo, para um doente, mas que faz 10 horas, ali no Santa Emília, em Hortolândia, falei, dá 7 horas, mas 7 horas você me pega em casa, aqui com o tanque, me nome e tudo, foi eu pego, irmão Edebrano, então você vem, sabe que 9 horas vão no funeral, e 10 horas atendo o batismo, tem dia, irmão, que acompanha o Mãe Edebrano, 3 funerais num dia, um batismo, e curta a noite, 4, 5 palavras, e cada vez fica melhor, irmão, o nome é o nome do senhor, o que tem alguém que só sai para a mão, com o jope, vamos para churrascar, vamos lá, você precisa, né, irmão Edebrano, de prova, não é, é só a prova, vem, você vai tirar todo esse atraso, que você vai atrair de moda, você vai tirar a camada, essa moda de joelho, viu, irmão Edebrano, nem poder dar glória, para quem não pode, irmão, nós fomos, um outro ancião, o Ailton, ficou junto, lá com o irmão, enchendo o tanque, e o irmão, conforme os amaráis do velório, foi feito o funeral do marmão, que morava num barraco, sem terra, a glória de Deus, abaixou, lá não estava o prefeito, né, irmão, porque a pobrezinha morava no barraco de Londres, então o prefeito não foi, o governo também não foi, nem o presidente, mas o rei da glória foi lá, o rei da glória, o corpo da nossa irmã, a presença de Deus, o Senhor, abençoou, chegando, o irmão, terminou o funeral, 10 pós 10, nega palavra, escuta só, uma moça de 25 anos, que torceram do norte de Minas, abriram ela no Unicamp, e era o câncer dos mais bravos, e fecharam ela, e mandaram ela morrer em casa, e não tiraram o tomor dela, porque, que o câncer já tinha comido, uma parte de Adela, por dentro, irmão, então, o cunhado dela, falou desta graça, falou então, não existia a congregação, você sente de ser batizado, porque você está condenado à morte, e explicou que ele ia dar com câncer, e resumir, irmão, ela falou, eu creio então, então, você chegando lá perto, onde você mora, em Leopoldina, na BR-116, lá naquela região, você pede batismo, e batiza, falou, não, eu quero batizar, é hoje, porque eu não sei se eu aguento a viagem, eu creio que Jesus é o salvador do mundo, e foi, irmão, feito esse batismo, mas, vamos lá, 10 horas, foi celebrado o Santíssimo Batismo, Deus mandou a palavra, o cabelo dela, uma moça bumbi, está 25 anos, mãe de uma criança de 5 anos, o marido dela estava lá, barbundo, moço, irmão, muito branco, e o menininho lá, encheu o tanque na garagem, na casa do irmão, que é uma salinha de oração, ali, eu estou lá, Deus abençoou, o irmão, e eu fui junto com o irmão de Branco, trocar, ajudar a trocar ele, para entrar no tanque, e nós dois mortamos, e trouxeram o irmão, pulzando dentro do tanque, fiquei de um lado, o irmão de Branco, o outro segurando ela, que ela não parava, nem de pé, irmão, e aconteceu, irmão, que nós estávamos ali, eu nunca vi na minha vida, ela nunca foi na igreja, nunca viu nada, a primeira vez foi esse batismo, essa que ela viu, o menininho de 5 anos, gravado no tanquinho de loma, chorava, e falava, mãe, mãe, emocionava, nós de ver, essa coisa bonita, e ela chorava, mãe, o marido chorava, de ver lá dentro da água, e foi feito o batismo, levantou as águas, não tem nenhum braço, mandou no outro, foi tirar ela para fora, do tanque, do batismo, ela olhou no servo de Deus, se olhou em mim, e falou, deixa eu fazer o que eu estou sentindo aqui, vamos lembrar do lomar, o que você está sentindo, filha, eu estou sentindo, eu não sei se pode, ou se não pode, mas deixa eu fazer o que eu estou sentindo, o que que é, você está sentindo, eu estou sentindo de joelhar, aqui dentro das águas, o senhor não deixa, a mãe de novo, pode joelhar, como se não está condenado a morte, ela fala, não, eu tiro para fora, não, essa graça é constituída de amor, irmão, plantada de amor, irmão, joelhou, e pôs a mãozinha assim, e nós olhando, mas a joelhada, a água deu aqui, e fechou os olhos, e falou, ó Deus, graças a Deus, que lembraste da minha alma, e chorou, irmãozinho, e choramos, ali do lado, olhando, aquele quadro, tão maravilhoso, irmão, ela não tinha que chorar, irmão, chorava o marido, o filho, e nós choramos, ela olhou, e falou, pode me tirar, sim, olhamos, levantamos, ela tiramos para fora, eu fui para o quarto do irmão, irmão e irmão e irmão, chegou ali no quarto, nós dois falavam em língua, e eu saio de Deus, assim, eu não vou aguentar, falei, Deus passou por aqui, ele falou, Deus passou, e te engorriu, Deus vai fazer alguma coisa, e glória, o nome do Senhor, foi bom, passou três, quatro meses, eu chego lá, na congregação, para ver meu curro, uma parecidinha, o diabo falou, irmão, vai ter uma carta por mão aí, de São Domingo Ventureiro, não conhece a guerra, falei, não, irmão, eu só conheço uma moça, que batizou, entrei na igreja, e abri a carta, a parede estava escrita assim, e os irmãos tocando em silêncio, a paz de Deus, caro irmão Wagner, cooperador, brota de Deus, na congregação da parecidinha, eu estou emocionado, em poucas palavras, quero escrever por mim, estou emocionado, eu quero pedir para o irmão, que, o irmão, aonde congregar, e Deus mandar o irmão, o irmão conta, eu estou mandando uma carta por nós, o irmão é branco, e o outro foi acho, a carta está aí na raça, o irmão testifica, que naquele dia do santo batismo, Deus sepultou os meus pecados, e as minhas enfermidades, e o irmão é branco, o Senhor, vocês tenham essas maravilhas, vocês crevam, o trem maravilhoso, o irmão é branco, o irmão é branco, o Senhor é branco, as crianças, irmão, o filho do cooperador de jovem, hoje é de adulto, e não estava, em frente à estação do trem, irmão, bem na frente à estação do trem, o trem parou, o trem caiu, o parou, o patado, o gato tem passageiro, lá no bravo, as duas crianças do cooperador, desceu, de jovem, desceu, foi brincar, debaixo do trem, o casalzinho, o Eli e a Raquel, entraram debaixo, e vai brincar, lá vai brincar, ninguém vira, irmão, e eles debaixo do trem, vocês creem maravilha, e eu lhe brincando, irmão, o passageiro passou, e o carregueiro, o guarda, deu sinal, para trocar, que podia ir embora o trem, e deram pano, não funcionou o trem, e dá, irmão, acelera esse trem, para sair, esse trem não sai, e eles, irmão, mais que um força, a locomotiva, para ir, não vai no trem, não vai, o maquinista, os dois, lá junto, e forças, esse trem, foi esse trem, está travado, por barro, e saíam olhando, 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 quando chega, por meio do trem, olha, de baixo do trem, os dois, cordeirinho, lá brincando, e o maquinista, eles tiraram, as duas crianças, puseram no barranco, foram lá, e o trem saiu, o maquinista, o maquinista, estava segurando o trem, e se tiveram, com o espírito, querendo tomar, na tua casa, aquele maquinista, do pai, quem não não não, é o marco, claro, os salvações, aonde temos congregado, tivemos uma busca dos nossos em Goiânia, em Recife, em Marcelo, em Salvador, em Aracajú, em Alambá, e também o nosso grupo do sul, e Deus preparou, daquela pobreza, Deus nos abençoou, o teu estudo até hoje, Deus nos abençoou, segundo a sua vontade, no ano retrasado, O Deus enviou eu, nosso irmão João, nosso irmão Pedro de São João da Boa Vista, o diácono, e mais um ancião e um cooperador de água da TAP, em função da obra de Deus, com o nosso recurso para a Grécia, na Holanda, na Alemanha, na Suíça, na França. Estivemos em três Santa Ceia, na ilha de Creta, participaram três almas, na ilha de Rode, 19 almas, em Atenas, sete almas, duas em Corinto. Estivemos em Chipre, Israel, em Missão da obra de Deus, no primeiro batismo, e quando vim embora, quatrocentos e vinte passageiros, eu lembrei do cardeirãozinho, era nossa, sem dinheiro, sem estúdio, o senhor falava, eu sou o dono do Lula da Prata, aquele que me ama e me ama na terra, meu irminho, meu nome, eu não tenho tempo de contar que é muito bonito, muito bonito, muito maravilhoso, não deixaram lá e passar na Holanda, para mim, pode ser muita roupa, e eu não sabia que tem tanto de roupa, né, que só passava vinte quilos, e nós chegamos lá, ganhamos muita roupa boa para os pobres aqui no Brasil, e eu cheguei lá com oito barras, sete e cinquenta quilos de roupa, e eu falava, tem que ir para o Brasil, eles falaram, pode ir para o Brasil, é vinte quilos só, mas tem que ir, por que tem que ir? Eu falei, por que é para os pobres, quando é para os pobres, tem que ir. Eu falei, por que é o que aconteceu, ele falou para mim, vai passar só vinte quilos, eu tenho vinte desse, tem um companheiro que os três tinha vindo embora já para o Brasil, e eles passaram quarenta aqui, ele falou, seis maças e desmancham em Amsterdã, na Holanda. E deixou nós, um olhando para o outro, tem o de Terna, o irmão de Terna, só vai ser caipira lá, não, viria mesmo, não. Eles chegaram lá, falem bem, né, em West King, vai, irmão, vai, irmão. Espanhol, também não. Mas, irmãos, o irmão olhou em mim, falou, irmão Vale, fica até as nossas malas, e agora vai desmanchar tudo aqui, mandou desmanchar as maras e despejar elas no fundo do aeroporto. Falei, põe, estou em cima dos carrinhos aí, empurramos dentro daquele aeroporto grande, eu de termo assim olhando, de repente, irmão, escutei uma voz, falou comigo, o coração disparou. Eu olhei no irmão, o irmão e no inimigo, eu comecei a chorar, falei, irmão, o Zé Cardão olhar no coração, tá bom? O irmão, o que que foi? Não está passando mal, falei, irmão, muito bem. O que que é, irmão? Deus falou comigo aqui agora, o que que Deus falou? Deus falou pra mim, com essas maras vai do Brasil, um avião sai daqui. Glória a Deus, glória a Deus, oh Deus, irmão, falou não com alguém, irmão, não tem quem mude. Ficou valente, cresceu, irmão, a graça de Jesus mandou uma confiança muito grande. Agora, irmão, para resumir, entramos na fila pra vir pro Brasil, olhei um moço, dois metros de distância, olhei nele, e olhei nele e falei assim, por bom, o Zé Cardo, se ele é brasileiro, ele fala minha vida, eu falo a dele, então ele fala português, se não for nem o entende o outro, vai ajudar a passar do lado, olhei nele, foi assim, se é brasileiro, ele falou, eu sou, eu chorei, irmão, também chorou. Eu falei, você tem muita mala? Ele falou, por quê? Eu falei, dá pra você passar a mala pra mim, isso é uma loucura, irmão. Não sei se tem bomba ou droga, ele nunca me viu. Ele olhou de mim, eu do jeito que tô aqui, cabelo cortado, de terno. Ele olhou de mim e falou, você é crente? Falei, pela graça de Deus. Na congregação cristã, lá na Holanda, no outro lado. Eu falei, na congregação, mais pequenininha, ainda na congregação. Eu não sou crente. Eu vim pra trabalhar aqui em Amsterdã, mas eu acostumei com o frio, tá sete graus de baixo de zero aqui. E eu fiz uma oração, e sei, na casa do meu parente. Falei, ó Deus, da minha maizinha da congregação, ela me cala, tem curiva. Se Deus for comigo na viagem, eu compro na tua roupa. Resumindo, às seis horas, entrou no avião, atrasou meia hora. A hora que o piloto foi sair, 420 passageiros, foi chacoalhar aquele boi de avião, e olhando, vai sair quando ir a falar. Ligou as turbinas pra levantar, levanta, parou, parou de novo. Largou o avião, o piloto falou, a hora moça, e falou, dá um recado do passageiro lá, né, do jeito mesmo. Aí passou pra nós, senhores passageiros, por problemas técnicos no avião, e para arrumar as malas no bagageiro, o avião vai atrasar meia hora. Atrasou ou não atrasou? Vai ganhar a velhinha ou não, senhor? Pode atrasar, mas enquanto Deus não cumprir a tua vida, e na minha tua vida, a morte não vai chegar. Pagou, salvações, perdoa, deu? Passou um pouco da hora. Mas esse pouquinho que passou, Deus vai recompensar, você nunca vai esquecer, deu? Então, levarei as vossas saudações pra baicininha, com a santa paz de Deus. Amém! Orai por mim, minha esposa, meus quatro filhos. Três que eu já batizou com a promessa do Espírito Santo, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Agradeço a Deus, esta força e liberdade. Seu santo nome seja no mar. Amém! Não leve também amado, mas nós temos nosso irmão Bromeu como pai, viu, irmão? Ele já conhece mãe de moço, mas viu, irmão? Por isso que daí, até passou um pouquinho, ele sofre, né, mais. Ele vai pôr a culpa melhor, ele vai embora, ele vai sumindo já, amanhã, oito doido, o cunha, ele vai estar sumindo já. Esse é meu irmão, pobre também, e Deus mandou ele pra Inglaterra, Deus seja louvorado. Amém! Agradeço a Deus, irmãos, por esta preparação, pela primeira vez que nós estamos aqui dando glória nesta igreja. Irmãos, vou resolver bastante, porque eu já nasci de sete meses, pesando setecentas gama. Minha mãe não podia pagar uma parteira, pagar um médico, fazer o pré-natal, mas a parteira de assistência disse que eu ia morrer. Nasci de setecentas gama, sete meses, mas eu estou aqui dando glória. Esse meu irmão nasceu, o segundo filho nasceu morto, roxo, a mulher falou, esse que está vivo, está vivendo só por Deus, esse já nasceu morto, mas está aqui dando o vivo, dando glória a Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que a minha irmã, paralisia infantil, o Senhor libertou ela pela fé, pela oração dos meus pais. Tem um casalzinho de filho, dois filhos, está lá andando perfeitamente, a minha irmã, e os dois também são selados com a promessa do Espírito Santo. O Senhor selou o menino com cinco anos, chupava chupeta, mas o Dom manifestava na boca daquela criança, ele falava em língua, ele tirava chupeta da boca. O Dom parava a linguagem, ele colocava chupetinha de novo, falava em língua de novo, ele tirava chupetinha, mas ninguém chegou no dom de Deus. O Senhor selou também a irmãzinha dele, a minha sobrinha, com seis anos, está lá pequenininha, os dois recelaram, meu pai tem doze netos, já oito, o Senhor já selou com a promessa do Espírito Santo. Esses dias atrás, irmãos, estavam as crianças orando, esse outro meu irmão, que é cooperador de jovens, estava num batismo especial, lá na comum dele, perto de casa, e ele lá no batismo, e as crianças em casa orando. Na oração, um menino, filho desse meu irmão, falou para duas meninas priminhas, seis duas, não é selado com a promessa, as duas pequenininhas, a filha dele e a outra prima. Eu não sou. Então ele pôs a mão na cabeça das duas, falou, receba a promessa do Espírito Santo, Senhoras Deus, a minha bisapó, em Catanduva, caiu da escada, velhinha, setenta anos, não podia engessar, e faixou, e queria vir para casa, aqui em Sumaré, e telefonou para nós, para o meu pai, para buscar ela, meu irmão foi buscar a dele, e veio na nossa casa, e ela não podia congregar, porque da cadeira na cama, da cama na cadeira, minha mãe dava assistência para ela, meu irmão não podia fazer um curto, muito ocupado na obra, eu também não podia, mas o meu menino, que é selado com a promessa, com doze anos, o outro, que é filho dele, com oito, esse Fabinho, com cinco, os três entram na casa, no quarto que estava a minha avó, que é bisavó deles, e falou, bisavó, Deus mandou nós fazer um curto para a senhora, e a senhora quer, falou, eu quero, teu pai não pode vir pregar a palavra para mim, o Deus ali não pode, então vocês aí, tem um curto para nós, para mim, os três entrou, minha mãe, que é da piedade, faz onze anos, queria participar do culto, dos três fornão, vó, é só para bisavó, e para nós três, e o que o pai fala, é o que a mãe fala, o que a mãe em casa, o filho aprende, o que o pai faz, o filho também aprende, se o pai fuma, o filho vai aprender a fumar, se o pai joga, o filho vai jogar, se a mãe fica nas novelas, a filha também vai aprender as novelas, mas se a mãe da goleira, canta aí, o filho vai cantar, e o menino meu mais velho, ele falou assim, olha, tem o tópico dos ensinamentos, o nosso meu pai, e também o teu pai, tem que respeitar o mais velho, eu sou mais velho, e o meu Deus vai dar a presidência do culto, se Deus der a palavra a vocês, vocês pegam, e ele abriu o culto, o do meio, pegou a palavra, o outro agradeceu, para resumir, e no fim do culto, a presença de Deus naquele quarto, o mais pequeno, falou assim, vizavó, a senhora viu, que Deus era a boca do servo de Deus, a fé hoje aos hebreus, falava da fé, ela falou, eu creio, se a senhora cresce, ela vai ver uma obra, eu creio, e o senhor tomou aquela criança, e ela sentada, com a cabeça, falando em língua, ele pegou a mão da pisavó, falou, pisavó, levanta em nome do senhor Jesus, ela firmou o senhor da cama, saiu a mão, falou, une que é minha mãe, abriu a porta, une, eu dou a mão, eu dou a mão, eu dou a mão, Deus libertou a minha mão, você pode dar glória, irmão, eu agradeço a Deus, irmão, fui 13 viagens para a Bahia, meu irmão, foi a primeira vez, num sertão, e ali o senhor, na vez tem que usar o lojão para cima, porque quando chega um parente, um amigo, e chegou ali o servo de Deus, o irmão, e ele sortou o lojão para cima, ele sortou, chegou os crentos, e naquela chegada, o irmão queria repreender o servo de Deus, falou assim, irmão, repreende, eles estão sortando o lojão, o senhor, o irmão de Deus, falou assim, deixa ele sortar o lojão agora, daqui para cima, de noite, na reunião, que não vai marcar, o senhor vai mandar o lojão, de cima para baixo, e mandou a bomba, o padre estava lá, o senhor converteu o padre, hoje é cooperador, aqui no lugar, mas, isso, meu Deus, já chegou 20, poucas almas, já saiu 5, com a promessa, esse mês, está fazendo uma salinha, nesse lugar, lá no sertão da Bahia, e uma velha, com 105 anos, bem verdeira, macumbeira, e fazia tanto atrapalhado, não gostava de nós, mas o espírito que estava ali, não gostava de nós, mas não orava para Deus chamar ele, Deus chamou ele na graça, tem 109 do ano, está dando glória a Deus lá, agradeço a Deus, por essas viagens, e Deus fez uma promessa para mim, um ano retrasado, eu pobre, morando no machaco, faz dois meses que eu saia agora, mas era caseiro, ganhava o salário mínimo, e Deus falou para mim, que eu ia em Portugal, Deus preparou a passagem, ganhou um passe, com andar de trem, aqui em São Paulo, diz que precisava do visto, na França, eu não tenho nem declaração de poder, não tem ganho, e a moça da agência, falou que eu não ia conseguir o visto, porque eu sou pobre, mas eu falei para ela, dá o documento que eu vou lá na agenda, não, de tira, ele foi lá no consulado, na Avenida Paulista, eu fui, e o Caipira foi lá para o centro de São Paulo, chegou lá, ninguém conseguiu o visto, os ricos, tanto de gravata, e palestórias, madame, mas Deus olhou para o Caipira, deu o visto, para 90 dias na placa, sei não, Deus preparou dia 8 de janeiro, eu fui, bariquei para Portugal, levei três camisas, um tênis, a pasta, e a boca para dar glória, meu irmão fez com meu pai, uma coisinha, para me levar um dólar, uns 200 dólares no envelope, chegou no aeroporto aqui, falou que tinha esquecido em Campinas, eu falei, fique em paz, que o meu Deus, o teu Deus, que você foi no mês passado, e o meu Deus também está comigo, fui sem dinheiro, irmão, sem dinheiro, quando eu falei que eu fui zero, eu fui com duas notas de 500, aquela vermelha, que não dá para dar nem ônibus, hoje uma passagem, e o senhor falou para mim, tem o tempo que você sofreu, lá na Bahia, 13 viagens, bebendo água lá de Rio, e tanta coisa, você vai ser tratado como rei, para resumir, fui sem nada, cheguei lá, irmão, Deus preparou tudo, carro, tudo, fui em Milão, na Itália, fui em Zurique, na Suíça, fui em Cine, na Alemanha, fui na Bélgica, fui em Ceimburgo, atei de um culto em ônibus, andei de trem bala, andei de navio, entrei glória, e para dar glória até hoje, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro, que é a fé e a sobra de crente lá dentro, pobre, mas deu glória, conteguei em Paris, dobro de todo rico, e o irmão, você veio aqui conhecer, falei, eu não, eu não via turismo, turismo tem que ter dinheiro, eu vim para dar glória, eu só vim aqui com o negado, dá um bom e já vou para frente, e o irmão da nossa região, estava junto, nós íamos, um carro para reunião do ministério, e o irmão contando com o diabo, ele está aqui, um irmão junto, falando, eu vou para Portugal, e tanta coisa, estou juntando dólar, e preciso de dinheiro, e eu falei, na minha simplicidade, o meu Deus falou, que eu vou lá, irmão, eu vou lá em Portugal, dá uma glória, eu não sei, você não tem condição, você não tem dinheiro, e as minhas filhas, trabalham estudadas, eu tenho tudo, eu falei, não tem problema, fiquei aprovado, mas ele está juntando dólar, até hoje, eu já fui, já voltei, e já toquei de novo, para a glória a Deus, trago saudação, para esse húmero, uma igrejinha, no meio de um canavial, aqui em Ortoalândia, trago e levarei a salvação, com a santa paz de Deus, amém, e seja louvado, amém, Deus seja louvado, amém, irmãos, para mim, se não tivesse palavra hoje, sim, eu já ia repleto, mas ainda tem a palavra, eu agradeço a Deus, já, alguns anos, Deus tem dado a graça, de agradecer aqui, quando saí de Colorado, do Paraná, alguém, sabendo que vinha para cá, pediu que vos saudasse, com a paz de Deus, amém, irmãos, nós não vamos perder tempo, que alguma coisa, o Senhor já deu, já contei outras vezes aqui, para retornar para lá, desejo levar a vossa saudação, com a paz de Deus, amém, eu agradeço a Deus, por esta força, Deus seja louvado, amém, amém, Deus seja louvado, amém, eu estive na ordenação, do irmão, em Colorado, nosso irmão, Matarão, cooperador de Jovem Menor, e também junto, na ordenação do irmão Paulo, em 82, no irmão Paulo, Mosaiquinho, Monsantana, 23 de São, no curto, curto nos tempos da Assembleia, acaba muito tarde, muito tarde, então para quem ficou em casa, vai acabar cedo, vai embora, e você fala, mãe, vai, o Senhor mandou uma palavra, que não é para falar mais isso, o Espírito Santo, nunca chega tarde, temos a sua ajuda de Deus, 23 de São, a felicidade, essa é a palavra, esta palavra, é para as ovelhas, não é para quem não é ovelha, é que falou que temos, o pastor, pastor, nunca disse, que tem pastor de bode, nunca disse, de falar que tem pastor de ovelha, e o pastor, diz a palavra, em Dere de São João, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, eu sou conhecida dela, e quando chamam ela, elas são os currais, e curar quem morou na roça, sabe, ele é cercado, por isso que o crente tem a doutrina, e Deus a ame, e Deus a ame, não pode ficar enfiado, você sabe, nas novelas, tá bom filha, não me fica, você sabe, se aprende nas novelas, a roubar marido do outro, a namorar, e fala, mas que que tem problema aquilo lá, olha meus filhos, vocês não ouvem bem, dizem apocalipse, que os mentirosos, ficarão pulados de fora, os mentirosos não entrarão, a novela, é uma mentira, que eles fazem, uns meses atrás, pra passar por uns meses na frente, então é uma mentira, e você está sendo alimentado, da mentira, e você quer reprovar a verdade, e amar a mentira, e os davantes da mentira, não levarão o reino do céu, o pastor está falando, vocês querem que eu continue, conosco, a parta da luta, mentira, que tem como pai, o diabo, mas se quer amar a minha verdade, quem como pai, o Deus eterno, ou essa palavra, para quem é ovelha, pode não, a defesa do rosto, é uma cabeça, dá cabeçada, para todo lado, e quando alguém venha, dá cabeçada, que cabeçada, ovelha não, quando alguém chega, ela chora, ela chora, por isso que o senhor Jesus, falou papel, ele não falou papel, apacenta meus bobos, não, apacenta as minhas, ovelhas, quem está sendo apacentado, como ovelha, hoje, cada palavra, que está saindo, mais perto, está chegando no porado, ai, que voz macia, mais o meu pastor, mais o meu senhor, do lado do senhor, a palavra é essa, que hoje, aqui nessa sala, de oração, irmão, irmão, quem é o teu pastor, irmão, quem é o teu pastor, se o senhor, é o teu pastor, ele vai limpar, você e a tua casa, e cada glória, que sai da tua volta, é uma limpeza, que ele está fazendo agora, a água, eu vou preparar, você e a paz, o seu rei, jane, a água, se você aceitar, a minha palavra, eu vou preparar, uma mesa, perante os seus inimigos, é uma mesa, diante dos amigos, é fácil, todo mundo abraça, todo mundo beija, todo mundo chega, para o meu amigo, meu companheiro, vai preparar, uma mesa, diante dos inimigos, é difícil, é bíblico, os próprios irmãos, de Davi, de Irmão, se tornaram inimigos, e Davi, não tinha culpa nenhuma, foi o profeta, Samuel, que morou, e se tem mais alguém, a senhora, está no campo, nós não vamos aceitar, na mesa, a mesa, já estava preparada, se eu me engano, eu me engano, e eu me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano, ele me engano, eu me engano, eu me engano, não tem nao, eu me engano, eu me engano. EU ME ENénero, ia cupboardez�ântese, o Patrick da vida, Facebook de lixo, lá, agora, no interior, eu me engano, e esse tipo, você, não me engano, eu te engano, ela vai kubá, você, uma mijurda, esse negócio, Amém. 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 Pai, tu vai me ajudar, tu perdoa minha fraqueza, vou fazer um bacto comigo hoje, vai estudar minha filha, um bacto lá onde se agrava, olha, falha, não serve pra bem, vai me queimar, quer ver que você tá branca, falha, dá glória, Deus vai ficar vermelha, não vai se ver com o teu sintoma. Pai, tu vai me ajudar, você tem um marido que comprena, vai com as coisas do mundo, fala, senhor, tenho coisa, não está sem peito, meu marido já chega em casa, já vem com a perjura, está sem camisa, não tem coisa, meu menino, ele tem que tirar tudo desse jeito, e vai pra praia, vamos acampar, e vai lá se queimar, vai, ninguém tá vendo, vai tão lá atrás do deserto, ninguém tá vendo, onde iria, que vier, aquele Jesus que você tá falando, o nome de Jesus? Pai, tem um salário, ele não tá vendo, os mortos entregar os seus mortos, o mar entregar os seus mortos, o sepulcro se abrirá, se tornar, transformar um corpo incompreendível, o que será vencido da mortalidade, você poderá dizer, mas eu não fui, senhor, porque será que ninguém disse, senhor, o senhor não pode me acusar, o senhor, 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 o senhor e meia, fora? Filho, fora? Fora não. Aí eu vejo um pouco para o abdito, que a abdita é joelho no chão. Vem para a liberação. Ah, é mesmo. Você está buscando, não sei, mas você está envolvido. Ah, é mesmo. Que a glória está. Que não quer dó, é que eu vejo. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Sabe que quando você deixar essa terra pode deixar de saudar-te? Não vem alguém dizer graças a Deus que eu tinha uma pedra no meu caminho. Nem Jesus que em pedra no seu sepulcro tirava também. E ninguém quer pedra. Olha aqui, 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 alguma pedra se você não saiu de dentro. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do exército não poderá o reino do inferno. Então, quando você partilha essa terra do Senhor, se eu querem dar minha vereda, já vai trabalhar, viu? Eu não vai. Se eu querem dar minha vereda, vou caminhar aqui, se eu partir de hoje, vou me orar mesmo, Senhor. Eu prometo. E, o Marcos, eu não tenho força de me libertar, uma coisa me empurra, né? Aí me dá força, ordem de corpo. Eu nunca mais vou fazer. O Marcos, o Marcos, o Marcos, eu não tenho força de me libertar, uma perreza, se eu voltar para trás, eu vou preparar a mesa, Deus me entende. Hoje, não vou ter um cálice, mas, não vou dar o seu ungido. Olha, e o que vai acontecer mais? Você vai viver na minha casa por todos os dias, e depois a vida comigo eternamente. Glória a Deus, meu filho. Glória a Deus, meu filho. E quando você sair da terra, alguém possa dizer, aqui está dormindo o homem de Deus, aqui está dormindo o homem de Deus, uma moça de Deus, um moço de Deus, terminou seus dias glorificando a Deus, terminou seus dias manifestando os dão de Deus, deixou saudade igual o anciano, irmão, que era um menino. Eu tinha nove anos de idade, ele atendia um funerar debaixo de uma paineira, da esposa do superador que tinha falecido, terminou o funerar do anciano, e me pegou no colo, eu tinha nove anos e disse, Israelzinho, me chamava do nome do meu pai, Deus, a vida vai te usar nessa alma, você vai sofrer muito, ainda que estas mãos não vai ver, ainda que esta mão não vai aparpar, estes olhos não vai ver, mas que a palavra vai cumprir, vai, e não vai, é o ancião que os amava, amava o seu alinhão da nossa cidade, ficava junto com os moços, com o seu irmão, sentava no chão junto com a nossa cidade, não acaba se era rico, se era pobre, se era de cor, se era branco, ele não era o ancião amigo, ele não era o alvo, e o cajado não lembra, o nosso alvo, o nosso alvo, o nosso alvo, Deus, a vida, em 86, a cidade fechou, puseram a fotografia dele no jornal, os mãos do vereador ficaram minutos de silêncio, a mão foi feita o funerar da congregação, e faz vinte e poucos dias, eu fui atender a busca do zão, a embrejão menina, e falei que a minha esposa, eu tenho que passar no cemitério, para visitar a luta, a sepultura de um homem de Deus, glória a Deus, e o Senhor que eu passei na cidade, irmão, e a hora que eu entrei, eu não se livrei, junto com o diálogo, que está aqui junto de nós, quem é da nossa região, falei, irmão, Deus há sempre de falar, que tem uma placa de bronze, em cima da sua sepultura, escrita estas palavras, e nós chegamos em frente do cemitério, tinha um homem, mas faz um vínculo, fica a dinheiro, irmão, hoje, e uma habilidade na frente, deste cemitério, vocês prestem atenção, irmão, e eu perguntei, falei por mão de ar, com isso, se eu não quer ver, que se esse homem, não, um rubens, era o homem de Deus, o homem não, não, vou perguntar, para essa criatura, ele não conhece, mas, ele nunca viu ele, e nós também, em frente do cemitério, cheguei perto dele, falei, se o senhor é daqui, porção dos primitivos, aqui de um bem, o senhor conhece, o seu povo, Rubem Celso Tórtula, conheço, amigo, o irmão, pastor da congregação, que é espada do céu, o homem que deixou saudade, que quando tinha uma viga, que não há, mas deixava ele, a paz, a paz, a paz, o meu nome do senhor, irmão, irmão, as virtudes, do pastor, que é o pastor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, sabe o que está escrito, ter uma placa de prontos, em cima da sepultura, sem um reparo, tem alguém para, e eu não gosto de falar de melóico, mas se parar de festa, você é a primeira, que não, você vai, o sapato, você vai, vai dar um pouco aqui, o senhor, o senhor, o senhor, se perguntar, que sepulho, você vai ser sepultado, ai, Deus, Felipe, o senhor, A trombeta soará, e eu do sono me acordarei para encontrar meus olhos no meu filho. Glória a Deus! 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 O prefeito falou, eu digo para a pessoa de prefeito, que esta cidade perdeu um cidadão. O padre veio atrás e falou, você falou, cidadão, mas eu também disse, quando esta cidade perdeu, foi um homem de Deus. Eu soube, Senhor, eu souber, eu dou o Senhor, que hoje Deus bate essa bomba, alemeu e aqui você vai embora. Eu não posso ir orar. Quanto a morrer não, creio em mim, óleo, creio em mim, óences. O que é que há? A Constituição, o adultério, a mentira, a paixidade, a hipocrisia, o pincimento, a inveja, o ciúme. O que é que há? O que é que há? O 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 que há? A mesa está preparada, a comida está sendo servida, Obedinhas vinha, obedinhas vinha de futebol, Arroviai-vos aqui, um dia eu chamei, Os vizinhos da voz te falei, mandei se assentarem, Que eu vou dar o pai, dando o braço ao pão, Entregou-me a mão dos apóstolos, e eles foram dando o pão aqui, Com paciência, não venha sentar a lela, Senta-te aqui, morta nesta venta, Não bata o pão na tua boca, você não pode vir até a palavra, A palavra vai até você, meu irmão, Deus sabe que você é fraca, Deus sabe que você é fraco, Mas quando Deus entra dentro de ti, pode ir rodear a legião e derrota, A palavra só, com aquele dia Jesus, dentro daquele cemitério, Aquele demorado, diga nada dele com o amor, Jesus, filho do Deus Altíssimo, Porque veio nos atormentar, Aqui dentro do cemitério, o Senhor colocou, Cala-me e sai dele, Diabo Zulí, é a palavra de hoje, Eu não quero conversa com o diabo, 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 Que vai faltar isso, que vai faltar aquilo Que o plano tá te derrubando Que a lei não tá me favorecendo Que as coisas complicaram As lindas aumentaram Você tá entendendo o quê? Na cabeça do papel Ou na minha palavra Eu creio na sua palavra Então eu sou teu pastor E nada, e nada, e nada E nada, e nada, e nada E o Senhor vai Amém Amém Amém